A esquerda caviar, aquela esquerda que não é a esquerda do chão de fábrica, não é a esquerda sindicalista, trabalhista, é aquela esquerda do filho de rico que sente-se culpado por ser rico e que quer ficar sinalizando pra todo mundo as suas virtudes e que tem preocupação com o social e etc. Mas não entende nem de longe, nunca passou 10km de uma realidade de fato de pobreza. Essa gente costuma ter muito tempo pra pensar sobre vários assuntos e assuntos de pouca relevância pra realidade prática do dia a dia dos cidadãos. Mas isso chega num ponto bizarro de uma esquizofrenia ideológica em que o sujeito chega a promover um cancelamento dentro da própria facção que cancelou os outros. Que papo de louco é esse? Vamos falar nesse vídeo sobre as lésbicas que estão sendo acusadas de transfobia porque não querem se relacionar com pessoas que têm pênis pinto e que se declaram mulheres, com trans. Estão sendo acusadas lésbicas, estão sendo acusadas de transfobia, né? Por não querer, ou de serem feministas radicais, né? Por não querer manter relação amorosa com transexuais. Vamos falar sobre isso, mas antes disso, o que você vai fazer? Antes disso, você, claro, vai acumular aquele ponto no ranking de minorias aí no botão de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações, vai compartilhar o vídeo com o seu coleguinha. Tem agora o livro, livro de debates, manual de debates pra você que quer debater com o coleguinha em sala de aula, pra você que quer debater na universidade, pra você que quer ter uma visão liberal sobre diversos assuntos, é um livro que é um manual mesmo, tá? Capítulo a capítulo, você não precisa ler o livro inteiro, vai nos capítulos dos temas que te interessam pra você saber, né? Os principais argumentos, os principais pontos de uma perspectiva liberal de debates atuais, de debates sobre privatização, de debates sobre legalização de aborto, de debates sobre drogas, enfim, uma miríade de assuntos que você vai encontrar no meu mais novo livro, né? Então, vou colocar aí na descrição o link para quem quiser adquirir esta obra. Muito bem, uma matéria aqui reproduzida pela Folha de São Paulo, né? Tá dizendo que é uma matéria da BBC, reproduzida pela Folha, reproduz aí ameaças, né? Que lésbicas, né? Têm sofrido por se negar a manter relações com transexuais. Vamos explicar e vamos ilustrar um pouco disso que eu tô falando, né? A matéria já começa com aspas, com depoimento, né? Dizendo o seguinte, Ouvi uma pessoa dizer que preferia me matar do que matar Hitler, disse Jenny, de 24 anos. Disse-me que me estrangularia com um cinto se estivesse em uma sala comigo e Hitler. Isso foi tão bizarramente violento só porque eu não faço sexo com mulheres trans. Acaba o depoimento dela. Aí vem a matéria. Jenny é uma mulher lésbica. Ela diz que só sente atração sexual por mulheres biologicamente femininas e com vaginas. Ela, portanto, diz que só tem relações sexuais e relacionamentos com essas pessoas. Jenny não acha que isso deveria ser controverso, mas nem todos concordam. Ela foi descrita como transfóbica, fetichista genital, pervertida e TERF. Que é um termo pra descrever uma feminista radical trans-excludente. E aí, mais um depoimento da Jenny. Há um argumento comum que tentam usar que diz, E se você conhecesse uma mulher em um bar e ela fosse muito bonita, e você se desse muito bem e fosse pra casa e descobrisse que ela tem um pênis, você simplesmente não estaria interessada? E aí ela diz, sim, porque mesmo que alguém pareça atraente no início, você pode sair disso. Eu simplesmente não possuo a capacidade de ser sexualmente atraída por pessoas que são biologicamente masculinas, independentemente de como elas se identifiquem. Então, vamos esclarecer a situação. A Jenny é uma mulher que gosta de mulheres. Sendo uma mulher que gosta de mulheres, ela gosta de mulheres que são biologicamente mulheres. Isso significa que ela não tolera aquele homem que se declara mulher, que se veste de mulher, que toma hormônios, que se identifica como mulher, que se sente uma mulher. Isso significa que a Jenny é intolerante em relação a essas pessoas? Não. Em nenhum momento ela discriminou, ela atentou contra a dignidade dessas pessoas. Ela, pelo contrário, atentaram contra a dignidade dela, e ameaçaram ela com essas palavras horríveis, ditas a ela, até sob morte, etc, a comparação com Hitler, só porque ela diz que, sendo lésbica, ela só sente atração por quem é biologicamente mulher. É uma preferência dela, uma orientação dela. Ela nasceu assim, não é uma escolha dela. Não é como se a gente escolhesse os nossos gostos. A gente não para para refletir no momento da nossa vida, para parar para pensar, olha, é velho, é, eu acho que eu vou começar a gostar de homem. Ou eu acho que eu vou começar a gostar de mulher. Aliás, esse é um dos argumentos centrais para a defesa da tolerância em relação e da defesa da dignidade da comunidade LGBT, que são pessoas que têm uma característica, e que essa característica não é uma opção de ninguém, não é defeito de ninguém, é apenas uma característica. Portanto, não há razão para tratar como doença, não há razão para tratar com discriminação, não há razão para segregar de nenhuma maneira quem tenha preferência, quem tenha orientação homossexual. Agora, por que que isso, por setores da militância trans, não é aceito por uma mulher que se diz lésbica, mas que só sente atração por quem, não por quem se declara, mas por quem é biologicamente mulher? E aí, continua a matéria. A jornalista diz, várias pessoas entraram em contato comigo para dizer que havia um grande problema para as lésbicas que estavam sendo pressionadas a aceitar a ideia de que um pênis pode ser um órgão sexual feminino. Assim, é um negócio... bizarro, né? Um pênis poder ser um órgão sexual feminino, é assim... Por mais que você tenta fazer uma construção sociológica da mais complexa possível para dizer que o gênero é uma construção social, você chegar no órgão sexual masculino e dizer que ele só é masculino porque a sociedade convencionou como ele sendo masculino e não porque é da natureza das coisas o órgão ser masculino, é anticientífico. E isso não trata de tolerar ou não tolerar qualquer pessoa que seja que se declare da maneira que quiser. É você querer impor uma visão anticientífica. Impor qualquer visão, mesmo que seja a visão correta, só a foto, só a forma, impor uma coisa autoritária, fazer uma pessoa levar a goela abaixo, já está errado. Você impor uma visão anticientífica, pior ainda. E aí, a jornalista continua, Eu sabia que esse assunto era extremamente polêmico, mas queria descobrir o quão difundido o assunto era. No fim das contas, tem sido difícil determinar a verdadeira escala do problema porque há poucas pesquisas sobre esse tópico, apenas uma que eu conheça. No entanto, as pessoas afetadas me disseram que a pressão vem de uma minoria de mulheres trans, bem como de ativistas que não são necessariamente trans. Ou seja, é uma coisa que eu vejo muito nas esquerdas, no parlamento e fora dele. O sujeito que não faz parte daquele grupo, supostamente oprimido, que ele diz defender, e que ele diz representar. Então, vem aqui um sujeito, não, eu estou discursando em nome dos pobres, eu estou discursando em nome dos gays, eu estou discursando em nome dos trans, e etc e tal, e o sujeito nem sequer pertence ao grupo. E mesmo que pertencesse ao grupo, não tem uma procuração para falar em nome deles. Ninguém tem procuração para falar. Aqui na Câmara dos Deputados, você tem uma procuração que é um mandato para falar em relação aos seus eleitores. Mas ninguém tem 100% do eleitorado LGBT, como ninguém tem 100% do eleitorado japonês, ninguém tem 100% do eleitorado, sei lá, liberal, mesmo uma visão ideológica. Então, ninguém tem procuração para falar sobre grupo nenhum. E aí, ela continua. Uma das lésbicas com quem conversei, a Amy, de 24 anos, me disse que sofreu o abuso verbal da sua própria namorada, uma mulher bissexual, que queria que elas fizessem um homenagem com uma mulher trans. Quando a Amy explicou seus motivos por não querer, sua namorada ficou com raiva. A primeira coisa que ela me chamou foi de transfóbica. Ela imediatamente pulou para me fazer sentir culpada por não querer dormir com alguém. Ela disse que a mulher trans em questão não havia passado por cirurgia genital, então ainda tinha um pênis. Sei que não há possibilidade de me sentir atraída por essa pessoa, disse Amy, que mora no sudoeste da Inglaterra e trabalha em um estúdio de impressão e design. Eu posso ouvir as suas cordas vocais masculinas. Eu posso ver suas mandíbulas masculinas. Eu sei, sob suas roupas, a genitália masculina. Essas são realidades físicas que, como uma mulher que gosta de mulheres, você não pode simplesmente ignorar. Amy disse que se sentiria assim mesmo se uma mulher trans tivesse se submetido a uma cirurgia genital, o que algumas optam por fazer e outras não. Logo depois, Amy e sua namorada terminaram. Lembro que ela ficou extremamente chocada e zangada e afirmou que minhas opiniões eram propaganda extremista e incitação à violência contra a comunidade trans, além de me comparar com grupos de extrema direita. Então, o que ela simplesmente falou? Ela falou para a namorada dela. Eu não quero ter homenagem com uma pessoa que tem um pinto. Eu sou lésbico, eu gosto de mulheres, quem tem aparência de mulher, quem tem voz de mulher, quem tem corda vocal de mulher, quem tem porte físico de mulher, quem tem órgão genital de mulher. E a outra simplesmente falou, não, então você é uma extremista de extrema direita porque você não gosta. Chegou num nível de bizarrice. Eu não sei qual autor liberal disse isso uma vez, mas é uma frase que reflete muito a realidade. O capitalismo é tão bom, mas tão bom que ele permite que os socialistas parem para pensar em problemas que na realidade não existem. Parem para inventar problemas que não existem. Se é dever de todo mundo respeitar a orientação sexual de outra pessoa, por que a orientação sexual de um homossexual que não quer ter relacionamento com transexual deve ser desrespeitado? Alguém é obrigado a manter uma relação com outra pessoa? É óbvio que não, mas isso é basilar, isso é elementar. Isso aliás deveria ser uma das pedras fundamentais da defesa dos direitos LGBT. E agora não, está sendo utilizado contra lésbicos. Assim, é um negócio, é um negócio, como diria, como diria o sujeito que está gravando esse vídeo agora, é por causa disso que ainda tem pessoas que acham que o Bolsonaro é um sujeito razoável. Por causa desse tipo de bizarrice, de esticar a corda. Primeiro, para inventar uma intolerância, um extremismo onde não há, onde só há orientação sexual. A pessoa não se sente biologicamente atraída pela outra pessoa. É uma escolha dela se sentir atraída por outra pessoa? Você escolhe por quem você se sente atraído? Você para para pensar e fala, hum, hoje eu vou me sentir atraído por uma ruiva. Ah, não, amanhã eu vou me sentir atraído por um homem. Hum, não, outro dia eu vou me sentir atraído por um trans. Não, meu amigo, você nasce com o seu gosto e o seu gosto é esse, você não escolhe. Você simplesmente tem características aleatórias no rosto, no corpo de uma pessoa que você acha bonito, que outra pessoa não acha bonito e pronto, acabou. Isso deveria ser tão claro, isso deveria ser tão básico, direito individual e fundamental de uma pessoa escolher com quem ela se relaciona que ter esse tipo de patrulha e de cancelamento. Primeiro, demonstra o autoritarismo de quem quer promover esse cancelamento. E segundo, é um sujeito que quer fingir ser virtuoso para os outros, acusando os outros de serem radicais, de serem extremistas. Olha como eu sou tolerante. Eu acho que a pessoa tem que ser obrigada a manter a relação sexual com a outra porque sim, porque eu quero, porque é o que eu penso. É um negócio assim, eu falo, eu não costumo falar muito sobre pauta identitária, mas quando chega nesse ponto bizarro, assim, é uma coisa que realmente não dá para ignorar. É primeiro um descolamento completo com a realidade prática das coisas, com os problemas reais das pessoas. E segundo, uma arma ideológica, um autoritarismo moral de querer impor as suas opiniões, de querer impor mais do que as suas opiniões, as suas vontades sobre as outras pessoas, ignorando a vontade individual de cada um. É isso, meus amigos. É isso, meus amigos. É isso, meus amigos. É isso, meus amigos.